Ei, gente! Vocês estão bem? Espero que sim! Eu sou a Bruna Rodrigues, sou professora de História aqui no Me Explica Essa História e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já quero aproveitar para te lembrar que se caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever e já deixa o seu like aí pra você não se esquecer no final do vídeo. Mas de toda forma, no final do vídeo eu passo pra te lembrar mais uma vez. E no vídeo de hoje, veremos o governo de João Goulart e o golpe de 1964. Vamos lá? Se você assistiu ao meu vídeo sobre o governo do Jânio Quadros, deve se lembrar que em 25 de agosto de 1961, ele renunciou à presidência da república e o seu vice, João Goulart, estava na China a pedido dele mesmo, Jânio Quadros, antes da sua renúncia. E quem estava assumindo a frente do Brasil naquele momento era o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Masili. Bom, quando o Jânio Quadros renunciou, boa parte do Brasil não queria deixar o João Goulart assumir a presidência da república. Três ministros aqui no Brasil, militares, eram contrários ao retorno do João Goulart e, inclusive, o ameaçavam. Caso ele retornasse para o Brasil, ele seria preso. E chegaram a pedir ao Congresso brasileiro que deixasse o Ranieri Masili governar até o final do mandato e que João Goulart não pudesse retornar para o Brasil. Mas isso era contrário ao que era previsto na Constituição. Uma vez que o presidente renunciou, quem deveria assumir o governo seria o vice-presidente. E aí, assumindo a chamada Campanha da Legalidade, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era, inclusive, cunhado do João Goulart, liderou aí um movimento, né, para ajudar o cunhadão a poder tomar posse. Vários civis e até mesmo militares fizeram parte, apoiaram a campanha da legalidade porque defendiam aí o direito legal previsto na Constituição de João Goulart assumir a presidência da república. E o que o nosso Congresso, então, decidiu? O João Goulart poderia voltar e ele teria o direito de assumir a presidência da república, mas o Brasil não seria mais um país presidencialista e sim parlamentarista. Qual que seria a diferença? Basicamente, os poderes do presidente seriam reduzidos, pois a gente vai ter um executivo mais forte na mão do primeiro-ministro. Então, reduziria o poder do João Goulart e o primeiro-ministro passaria a ser um executivo mais forte no Brasil. Dessa forma, quando chegasse, coincidentemente, em 1965, que era o ano que terminaria o governo do Jango, do João Goulart, seria feito um plebiscito, ou seja, pediria a população brasileira para votar. Se manteria esse parlamentarismo ou se retornaria com a forma de governo, né, que era costume até então, que era o presidencialismo. Essa proposta é feita ao Jango e ele acata, ele aceita retornar para o Brasil sob essas condições. Ele alegou diversas vezes que ele tinha muito medo de que eclodisse uma guerra civil no Brasil e era a última coisa que ele queria. Então, ele volta agora como presidente, mas tendo seus poderes aí reduzidos, porque o Brasil se tornou um parlamentarismo. Bom, assim que ele chega, ele vai tentar resolver problemas econômicos do Brasil, advindos desde o governo Dutra, né, passando por vários outros governos, se intensificando ali no governo JK, problemas muito fortes, como principalmente a nossa boa e velha inflação. E pra isso, ele vai criar aí um plano econômico chamado de plano trienal, em que ele coloca aí alguns pontos a serem colocados em práticas durante o seu governo. Ele recorreria ao FMI, faria uma série de acordos, desvalorizaria a moeda nacional, cortaria alguns incentivos do Brasil, investiria em outros, principalmente querendo aí promover um crescimento industrial do Brasil. Porém, o plano trienal vai ser um fracasso. João Goulart não vai conseguir alcançar quase nenhuma das metas propostas pelo seu plano trienal e ele vai vendo que, na verdade, né, essa solução econômica, né, que ele achou que fosse resolver os problemas do Brasil, não vai dar certo. E quando a gente chegar, então, ao final do ano de 1962, o Brasil estava um desastre. Tanto economicamente quanto politicamente. O parlamentarismo não se mostrou uma solução política eficaz aqui pro Brasil, tanto que aquele plebiscito que era pra ocorrer em 65 foi adiantado. E em 63, a população brasileira votou pelo retorno do presidencialismo. Então, esse parlamentarismo durou muito pouco tempo porque ele não se mostrou viável aqui no nosso país. Pois bem, já que a economia não estava indo bem e o plano trienal não fez sucesso no Brasil, em junho de 1963, o Jango vai adotar uma nova estratégia econômica. Ele anuncia que irá realizar reformas de base no Brasil. Como assim? Basicamente, ele iria pegar vários setores do Brasil e dar uma modificada. Setor tributário, então ele taxaria grandes empresas com maiores impostos. Setor eleitoral, querendo, por exemplo, propor a extensão de voto aos analfabetos. Setor educacional ou universitário, questão administrativa e burocrática do Brasil. E a principal e mais aguardada reforma de base, que seria a reforma agrária. Desde o governo JK, em que foram criadas as chamadas ligas camponesas, existia uma pressão muito grande de sem terras no Brasil para resolver esse problema no nosso país, que vem de muito tempo, que é a concentração fundiária. Poucas pessoas no Brasil detentoras de milhares de hectares de terra e a grande maioria da população desamparada, desabrigada e sem terra. O Jango promete dar uma assistência a esse setor, anunciando uma reforma agrária também nesse setor. E nesse mesmo ano, ele vai criar o Estatuto do Trabalhador Rural, estendendo as garantias trabalhistas para o meio rural. Quando Getúlio Vargas criou lá as leis trabalhistas, a CLP, aquela série de garantias para o trabalhador, elas eram únicas e exclusivamente para o trabalhador urbano, Vargas não reconheceu direitos trabalhistas para o trabalhador rural. Essas garantias só vêm, então, agora no governo de João Goulart, em 1963. Essas propostas do Jango, esse anúncio dessas reformas de base, dividiram o Brasil. Algumas minorias sociais se sentiram representadas por essas propostas de Jango, mas, por sua vez, setores capitalistas, mais conservadores, burgueses, empreendedores, banqueiros, se tornaram uma oposição ainda maior ao João Goulart. Porque, na verdade, a oposição ele tem desde quando ele foi ministro do trabalho lá no segundo governo Vargas. E essa oposição, ela vai se concretizando, principalmente porque devemos nos lembrar sempre, estamos no contexto da Guerra Fria. Medidas como o anúncio de reforma agrária, proposta de reforma agrária pelo João Goulart, é associado à ideologia socialista, é associado a ideologias de extrema esquerda. Lembrando que o João Goulart, ele já carregava essa fama de ser comunista, de ser socialista. Então, quando ele anuncia essas reformas de base, a oposição fica ali com muito medo de perder a sua liberdade econômica, né? Porque eram muito alinhados ao capitalismo norte-americano e também ficam com medo aí de uma ameaça comunista, por assim dizer. Neste momento, então, o João Goulart percebe que ele tem uma oposição crescente. O que ele vai fazer, então? Ele vai se alinhar aos grupos sociais que o apoiam. Justamente por isso que ele vai realizar, em 13 de março de 1964, o famoso comício na Central do Brasil, em que ele reuniu mais de 200 mil pessoas que queriam aí ouvir as suas propostas. Ele já tinha se aproximado muito de sindicatos, de união de trabalhadores, da UNE, a União Nacional dos Estudantes, do Movimento das Ligas Camponesas, de trabalhadores rurais, da grande massa. Ele, na verdade, já tinha uma facilidade, um traquejo muito, muito bom com as massas, né? Principalmente quando ele foi ministro do trabalho do Vargas. Ele tinha um diálogo muito bom com essa camada da população. Então, ele foi se aproximando cada vez mais e conseguiu reunir uma galerona para ouvir aí as suas propostas no comício da Central do Brasil, em que ele oficialmente decretava que iria começar a colocar em práticas aquelas suas reformas de base que ele havia proposto. Então, ele já garantiu, por exemplo, a nacionalização de várias refinarias de petróleo que existiam aqui, a expropriação de terras estatais, o aumento da taxação de grandes fortunas aqui no Brasil. Então, ele fez um discurso que vai, sim, acalentar aí o coração do povo brasileiro, da massa, principalmente dos trabalhadores, das camadas mais pobres. E esse comício, então, será um sucesso para essa camada da população. Em contrapartida, a oposição viu aí esse comício como uma grande afronta, né? E um grande perigo que estava atordoando o Brasil. E seis dias após o comício na Central do Brasil, foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Uma manifestação que reuniu muito mais apoiadores do que o comício do João Goulart, em que diversas pessoas marcharam Brasil afora contra o seu governo. Então, setores mais conservadores, inclusive com o apoio da igreja no Brasil, foram às ruas pedindo aí o afastamento do Jango, alertando por essa ameaça comunista que pairava pelo Brasil e deixando declaradamente a sua oposição às medidas e às propostas feitas pelo então presidente da república. A situação vai piorar no dia 25 de março de 1964, quando houve uma manifestação de uma parte da Marinha do Brasil. Eles manifestavam por melhores condições de trabalho, aumento salarial, maior reconhecimento. E o ministro de guerra do Brasil ordenou que alguns fuzileiros do exército fossem até essa manifestação para poder reprimi-la. Mas o que aconteceu? Essa galera acabou dando apoio à manifestação dos marinheiros. E aí, o ministro da guerra se sentindo aí muito afrontado, né, por essa medida, acabou renunciando do cargo. E houve uma pressão muito grande em cima aí do João Goulart para saber qual atitude ele tomaria mediante esse acontecimento. E o que ele faz? Manda reprimir a manifestação e prende todos os envolvidos, tanto a galerinha da Marinha quanto os fuzileiros que acabaram apoiando o movimento. Só que, dois dias depois, em 27 de março de 1964, ele concedeu a amnistia a todos os envolvidos, ou seja, o perdão político. Ele soltou, ele concedeu a liberdade e perdoou politicamente todos os envolvidos. Isso aí foi a cereja do bolo para a oposição a João Goulart, que viram nessa atitude dele, né, um desacato à questão militar no Brasil, né, uma quebra de hierarquia, uma insubordinação, que foi, na verdade, apoiada e legitimada pelo próprio presidente da república. Então, as forças armadas no Brasil chegaram à conclusão que precisariam assumir o controle do Brasil, pois o nosso país estava sob a ameaça do próprio presidente. Dessa forma, no dia 31 de março de 1964, o exército já começou a organizar as primeiras tropas, os primeiros tanques liderados ali por militares, que visariam a tomada do poder. Os primeiros tanques e os primeiros homens saíram daqui de Minas Gerais, da cidade de Juiz de Fora, sob o comando do general Olímpio Mourão Filho. Sabe de onde você conhece esse nome? Ele foi o mesmo que criou o plano Cohen, lá na era Vargas, em 1937. Lembra dele? Aquele plano falso para que Vargas pudesse suspender as eleições de 1938. Ele aparece mais uma vez na história, agora sendo o primeiro general a organizar as tropas para a tomada de poder pelos militares. E ele teve um amplo apoio do governador de Minas Gerais aqui na época, o Magalhães Pinto, ele que dá o nome oficial ao nosso estádio de futebol, o Mineirão, famoso pelo 7x1 lá na Copa de 2014, não é ele mesmo. Na verdade, o nome oficial é Magalhães Pinto, em homenagem ao então governador de Minas Gerais, na época aí do golpe de 64. Dessa forma, seguindo aí os primeiros passos de Minas Gerais, diversos estados do Brasil já organizaram as suas tropas rumo ao poder central. O João Goulart, mediante essa pressão, tentou resistir, tinha retornado à Brasília, percebeu que a situação para ele não era favorável, foi até o Rio Grande do Sul buscar apoio de Leonel Brizola, porém ele percebeu que, mesmo tendo o apoio do Leonel Brizola, ele não conseguiria sustentar aí essa pressão e acabou se auto-exilando no Uruguai. Ou seja, ele não foi uma resistência ao golpe, porque como eu falei no início do vídeo, ele declarou diversas vezes que não queria uma guerra civil no Brasil. Caso ele tivesse apresentado algum tipo de resistência, os Estados Unidos já estavam prontos para poder ajudar os nossos militares. Através da chamada Operação Brother Sun, eles já tinham enviado vários navios para a nossa costa. Caso tivesse algum tipo de resistência, eles entrariam em ação, mas não foi necessário, porque o João Goulart acabou se auto-exilando. No dia 1º de abril de 1964, os militares tomam o poder. No dia 2, o nosso Congresso já decretou vazia a cadeira de presidência da República, que logo logo será ocupada pelo primeiro militar, o Marechal Castelo Branco, que vai dar início a um dos períodos mais intensos e mais importantes da nossa história, que foi a ditadura militar, ou ditadura civil-militar no Brasil. Mas isso é matéria para a nossa próxima aula. Se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender tudo sobre o governo do João Goulart e sobre o golpe de 1964, não esquece de deixar o seu like. E se ainda não for inscrito, de inscrever-se no canal. É muito importante. Preciso muito da sua ajuda para continuar levando aí a história, mundo afora. Conto com você. E também peço que deixe aqui nos comentários, o que você achou desse vídeo e a sua contribuição sobre a aula de hoje. E eu te espero para o nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!